Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Batidores da Águia 4x4 Eu não falei de novo, né? Da Águia Automecânica 4x4, não falei, né? Pois é Mas eu falo da Águia Automecânica 4x4, de Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA, o seu vídeo de caminhonetes classe A, moçada Seu canal de caminhonetes classe A E hoje, um interessante vídeo, moçada Toyota Hilux, instalação do Kit Altura Da Strike Brasil, moçada Vamos lá dar uma olhada Olha aí, uma Toyota Hilux, cabine simples Absolutamente de trabalho E o cliente vai colocar, ó Esse aqui, moçada, é o nosso Kit Altura, certo? Esse é o nosso A gente colocou pra ele Ele falou que é mais alto Aí ele falou que é o da Strike Beleza, moçada, aí ele trouxe o da Strike Olha o Kit Altura da Strike Brasil aqui Este aqui É o da dianteira Certo? Tem dois aqui Um pra cada lado Deixa eu Este aqui Deixa eu ver se eu tô forte Olha lá, moçada Ficar de lado aqui, ó Muito bem Olha aqui Este Kit Altura é Da dianteira, certo? Ele vai ser colocado em cima do Amortecedor Olha Dá um olhar como é que fica Dessa maneira Só que vai ser tirado o nosso Tava colocado só este aqui Aí, moçada Este aqui Este aqui Esse da Strike Aumenta praticamente o dobro Tá vendo a espessura do nosso? Olha a espessura deste aqui, ó Praticamente o dobro Vai ser este da dianteira E na traseira Na traseira Olha este calço aqui, ó No molejo, moçada Tem uma peça chamada Pino de centro Que ela atravessa todas as molas Para centralizar Diz o nome Pino de centro Olha aqui Aí aqui embaixo Seria a ponta do pino de centro E aqui o lugar Que ela centraliza em cima, moçada Vamos lá no molejo traseiro Deixa eu mostrar para vocês Aqui no molejo traseiro O pino de centro passa aqui dentro Ele está debaixo aqui do batente, certo? Está debaixo do batente aqui Aí ele passa por aqui E aqui embaixo ele centraliza Aqui na carcaça Tá vendo o buraco da carcaça Que enquanto desmontar Vocês vão ver um buraco aqui embaixo Ele atravessa assim, certo? Aí ele fica aqui em cima Um tanto assim para baixo O encaixe dele Aí o encaixe do pino de centro Original do molejo Vai encaixar Dentro desse buraco aqui, ó Vai encaixar aqui, ó Vai encaixar aqui E aqui Vai encaixar na carcaça embaixo Aqui nós temos também Os grampos, moçada Porque já que vai aumentar a altura Tem que aumentar o grampo de mola Vai aumentar os grampos Vamos ver se esse grampo da Strike Brasil É bom, moçada Se ele vai dar um aperto legal Se não vai ficar aquele aperto Meio esticando Vamos ver se o grampo é bom Vamos tentar agora Tem uns grampos que vem aí, moçada Da China China E estica Ao invés de apertar, estica Ó, moçada, interessante A Strike Brasil fez uma carteira Tenho certeza que alguém vai falar assim Né, tão Faz umas carteiras no BDA Beleza, moçada Veio um adesivo Olha aí, moçada Um adesivo Precisa fazer um adesivo Mais ou menos desse estilo aqui, ó Veio um... Como é que é o nome disso aqui? Não é um adesivo É um... Bóton também, não Esqueci o nome, moçada Aquele que é grossinho aí, tá vendo, ó Ele é alto relevo E aqui um... Um panfleto Informações importantes Dos acessórios Mais um adesivo aqui Menor Igual aquele, mas menor Beleza, moçada Então esse aqui É o kit De acessórios Da Strike Brasil, moçada Vem dois pares de grampo Vou colocar um pra cada lado Pra caixa não virar Dois pares de grampo Pro molês traseiro Um kit com Brindes, carteira, adesivos E as peças Para fazer A instalação Do kit Em si Primeira coisa, obviamente Tirar os amortecedores Dianteiros fora Você vai ter que colocar Um colhedor de mola De mola Tirar o nosso batente E colocar o da Strike Beleza, moçada? Então vamos fazer isso aí Agora E quem tá no comando da caixa? Quem tá no comando, moçada? Ele mesmo O muso não Eu falei muso Sabe por que eu falei muso? Porque ele tá fazendo barulho Igual muso O milionário, moçada O Mr. Hilux Deixa ele tirar esse amortecedor aí Que a gente já volta Beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte Vamos Deixa eu mostrar A instalação do kit Amorcedor Com cuidado? E sabe o que mais? Esse vai ser o vídeo Estrela de sabadão Então daqui a pouco Pergunte ao mecânico Muito bem Moçada do BDA Olha aí Feito a instalação do kit altura Striker Aqui no Hilux Milionário como sempre Moçada Daquele algo a mais Colocou uma contraporca Pra garantir o leite das crianças Então tá aí moçada Só tirou o nosso calço, colocou esse aqui Contra porca, sensacional moçada Sensacional Lavou o amortecedor Como vocês viram aí no vídeo, ele lavando o amortecedor moçada Eu vou falar pra vocês Olha quem tá aqui do meu lado Vocês conseguem ver quem tá aqui do meu lado? Ele mesmo moçada O muso Aí moçada, desse lado aqui também foi colocado O amortecedor O kit altura Striker Certo? Amortecedor lavado Contra porca, beleza? Aquele padrão águia Milionário agarrado na orelha Não vai botar atrás dele, milionário? É pra mim o macaco pra forçar Se não forçar o macaco lá na frente Ele vai... Ah, entendi Entendi Moçada, como o kit altura moçada Ele força a suspensão pra baixo O milionário vai colocar os pneus traseiros na caminhonete Vai encostar eles do chão Pra depois forçar com o macaco lá Pra encaixar o parafuso de baixo Entenderam? Porque se fizer isso no chão moçada Você pode empurrar a caminhonete pra trás, né? Então vai baixar a caminhonete Encostar ela com os pneus no chão Combinado moçada do BDA Então é isso aí, ó Toyota Hilux Cabine Simples Instalação de acessório Kit altura Striker Brasil Aí moçada Aí moçada Aquele procedimento de segurança Que eu falei pra vocês O milionário vai fazer agora Os pneus traseiros estão no chão Tá vendo lá? Ó Encostado no chão E o almocedor vai ser colocado ali Ó, o macaco Tá vendo? Aí você tem que subir Pra encaixar o pivô Eu falei E o almocedor Parafuso do almocedor? Não, do pivô Olha como força a suspensão Esse kit altura moçada Olha a caminhonete Como é que ela sobe Fica olhando Viu aí moçada? Olha aí Olha o tanto que isso Forçou pra baixo a suspensão Olha lá Vocês estão vendo? Agora eu vou colocar os parafusos Embaixo do pivô Se a gente fizesse esse Isso no ar moçada Olha lá Coloca o parafuso do pivô agora Olha lá Se a gente fizesse esse procedimento Com a caminhonete no ar Poderia fazer uma gangorra Com a caminhonete Pra trás aqui ó Então ó Pneu traseiro no chão Apoio no chão Protocolo de segurança águia Beleza moçada? Então Não é tão somente colocar Uma peça e colocar outra moçada Não aí ó Tem todo um protocolo de segurança Também Beleza? Muito bem Moçada do BDA Olha aí O kit altura Dianteiro montado Vocês acompanharam aí O protocolo de segurança Né? Pra apertar os parafusos Do pivô inferior Moçada aqui ó Esses dois parafusos aqui ó Do lado do pivô Vamos do lado aqui Que a gente filmou Aqui moçada Esses dois parafusos aqui ó Esse e esse Tá vendo? Pra colocar eles Devido a pressão exercida Pelo kit de altura É necessário esse protocolo De segurança aí Beleza? Não força no elevador não Inclusive rodou um vídeo No zap aí De um É um tipo de um HR Na oficina aí Fizeram aquilo A caminheta caiu de cima do elevador Porque fizeram a alavanca Sem apoiar o pneu traseiro no chão Se você vai fazer a alavanca Na parte dianteira Você apoia o pneu traseiro Se você vai fazer a alavanca Ou a gangorra Na parte traseira Você apoia o pneu dianteiro Beleza? Protocolo de segurança Muito bem Agora vamos instalar Os kits Na dianteira Moçada Na dianteira Beleza? Errou! Aqui ó Esqueci de falar Essas duas peças aqui Elas tem que ser colocadas No amortecedor Pra alongar O curso do amortecedor Porque quando você Alonga Essa Coloca o kit altura O amortecedor Ele tem o curso dele ali Aquele curso Aí se vai alongar Vai Vai exceder Esse curso Aí coloca esse Essa extensão aqui ó Pra Manter o curso do amortecedor Original Beleza? Então vamos agora partir Pra traseira Do Desta Hilux Moçada Sensacional Instalação de acessórios Em Aí moçada Começou a instalação Na parte traseira Da caminhonete Do kit altura Ó Removeu os grampos originais Tá vendo? Remove os grampos Originais Aí o Eugênio Colocou ali Moçada Olha só que coisa Colocou o nosso estrupício Aqui segurando o pneu Tá vendo? Ele abaixou Abaixa ali E vai soltar a suspensão Olha lá Soltou a suspensão Beleza? Olha aqui Moçada Olha conferindo Se não forçou nada Um cano Um fio Um sensor de ABS O menino é diferenciado E moçada Diferenciado Moçada Deixa eu tirar Pra vocês o batente Aqui ó Ó a ponta Aqui ó Esse é o pino de centro Tá vendo? Essa é a porca Do pino de centro Aí ele atravessa Pelo molejo E vem aqui embaixo Olha ele aqui embaixo Aqui ó Ele atravessa todo o molejo Aí agora tem que colocar o kit O calço que veio Pra botar esse calço que veio Tá vendo? Aí aquela parte Aquele O encaixe do pino de centro Vai ser encaixado aqui E aqui Essa mamica aqui Vai fazer as vezes Do pino de centro Beleza? Olha a melhorada colocando Ó Ele vai abaixar mais um pouco Com aquela tensão dele na qualidade Checando se não tem Não tá checando nada Tá forçando nada Moçada E não tá Tô olhando aqui também Tô ajudando aqui Dando aquele apoio moral Ó o milionário Moçada O mister Hilux Senhor Hilux Tá vendo moçada? Ele vai gradualmente Baixando Procurando ver Pra encaixar esse Este Encaixar o calço ali Moçada Tem que encaixar a moçada Deixa eu pegar o outro Aqui pra vocês entenderem Tá vendo esse encaixe aqui Esse encaixe No calço Tem que encaixar lá No pino de centro Ó Olha lá Tá quase encaixando Tá vendo? Olha lá Encaixou? Aí moçada Pega a ferramenta de impacto A ferramenta universal Resolve todas as pendências E olha lá Deixa eu mostrar pra ele aqui Ó moçada Ó moçada Tá vendo? Encaixou a parte de baixo Aqui na carcaça E a parte de cima Do pino de centro Agora Monta novamente O batente Aquele suporte E os grampos novos Ó Os grampos Mais longos Que vem junto Com o kit moçada Beleza? Então é isso aí Moçada do BDA Toyota Hilux Se instalando kit A altura Da Striker Brasil Estamos fazendo Um vídeo De sabadão Então daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão Mas fala de mim aí Pô Rogério Construtor Senão eu não ganho dinheiro Moçada Moçada Vocês gostaram do serviço Aqui de acabamento O final Quem terminou Foi o Rogério Construtor Se vocês gostaram Ó ele aí Sinopio Mato Grosso Região Rogério Construtor Gente boa Dormindo Gente fina Ó a canelinha dele Como é que é fina Acordado é problema É só a canelinha dele Vamos lá. Moçada, vocês perceberam o milionário apertando os dois gramos ao mesmo tempo, de forma gradual, aperta um, aperta um pouco, de forma cruzada, como a gente chama, porque na hora que ele colocar para centralizar, o assentamento perfeito aqui, moçada, o grampo, molejo e aperta igual, para não ficar um lado mais apertado que o outro, ou um grampo mais apertado que o outro. O correto aqui agora, moçada, principalmente grampo de molejo, é o cliente dar uma volta com ela, andar aí alguns quilômetros e voltar aqui e fazer um reaperto nesse molejo. Olha o capricho dele, moçada. Olha aí, eu estou filmando e ele caprichando, moçada. Está dando um talento ali na escova de aça ali, no pino ali, moçada. Olha só, que beleza, hein, moçada. Que beleza. Esse é o milionário, moçada. Mister Hilux. Vai colocar agora, moçada, a extensão do amortecedor. Então, pera aí, meu, deixa eu passar para o lado aí, para você melhorar como é que você mostrar. Aí, moçada, esse aqui é o amortecedor é peso nesse pino aqui, né? No prato inferior do molejo. Muito bem. Aí, o milionário, o Mister Hilux. Olha lá, como é que eu coloco, moçada. Colocou. Aí. O amortecedor está bom. Serviço Top Gun. E assim, vamos instalando. Olha lá, colocou o parafuso. E assim, instala a extensão do amortecedor. Para comportar esse novo curso da suspensão. Com kit altura, automaticamente aumenta o curso da suspensão. E aí, o amortecedor também precisa ter o seu curso aumentado. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. Vamos esperar ele montar do outro lado. Que aí, não vamos ficar a favor da luz. Agora, essa luz no fundo aí não está legal. Beleza, moçada? Enquanto isso, na sala de justiça. Instalação do kit altura da Strike, pronta na Hilux. Cabine simples, moçada. Olha aí. Se bem, moçada, cabine simples, cabine dupla, parte de suspensão é tudo igual, tá? Esse kit altura serve em qualquer caminhonete, tá? Esse tutorial de instalação também. Olha aí. Colocou aqui. Ah, moçada, um detalhe. O milionário, ele apertou esse parafuso no chão, tá? Ele colocou no chão e apertou. Colocou para quê? Para caminhar de ficar na posição de trabalho. Aquele algo a mais da águia, moçada. Aí, ó. Os grampos fornecidos no kit Strike. O que aumentou a altura, né? Obviamente, não é das certas originais. A extensão do amortecedor. Viu o que eu falei para vocês? Vai ficar melhor para a gente colocar aqui, ó. Tá vendo? Por causa que a luz está... Nós estamos a favor da luz agora. Então, fica melhor assim, moçada. Kit instalado aqui na traseira. O milionário já instalou na dianteira. Aqui, ó. Já instalou na dianteira, moçada. E agora, moçada, vai fazer o quê? Troca do óleo do câmbio. Troca do câmbio manual, moçada. O cliente assiste nossos vídeos e viu a importância de se fazer o óleo do câmbio. E vai fazer agora. Vamos botar o GL4, como eu já falei para vocês. O 75W90 GL4, beleza, moçada? Olha como está bem queimado o óleo do câmbio, moçada. Queima também, olha só. Preto, moçada. Muito bem. Olha o câmbio, moçada. É bem fácil. É só tirar ali. E o bujão de cima. E o... Aliás, tira o bujão de baixo. E o de cima. Quando você tira o de cima, para de gorfar. Igual o Miguel fala. O Miguel fala, dá uma gorfada. Eu dei uma gorfada. Para de gorfada, né? Que aí libera o óleo. Olha aí, moçada. Óleo do câmbio manual. Olha como é que está preto, moçada. Moçada, ainda hoje, eu tenho que escutar Certas pessoas falando Que não se troca óleo de câmbio. Olha a cor que está saindo ali E olha a cor que entra depois, moçada. O que a gente coloca. Cor no lubrificante, moçada, também É indicação de... De estado De qualidade dele, tá? O câmbio ali entra aquele melzinho. Vocês já viram nos vídeos aí. Aquele melzinho. Aquele mel de jataí. E sai daquela forma ali. Imagina. Mel de jataí, quem falou foi o Marco Antônio. Lembra a revisão do Marco Antônio? Pois é. Deixa eu pegar uma amostra aqui, moçada. Deixa eu ver se eu pego uma amostra aqui Dos dois. Um momento. Aí, moçada. O óleo Repsol 75W90GL4. Certo? Olha só o frasco, moçada. Olha a qualidade desse frasco. Olha aí o que a Repsol tem aí No gargalo Pra não dar problema de ficar gorfando. Eu tenho uma gorfada. Como diz o Mig, não dá gorfada. Põe aqui, moçada. Só um golinho aqui pra gente ver, ó. Aí, milionário. Moçada, olha o óleo Que vai entrar no câmbio E o óleo que saiu daquele câmbio de agora. Olha aí. Esse aqui saiu do câmbio. Esse que nós estamos colocando. Olha a diferença. Vou colocar aqui dentro, moçada. Pra vocês verem o que acontece, ó. Olha como é que o óleo novo Ele vai expulsando a sujeira, tá vendo? Esse é o poder de detergente de óleo, moçada. Então, moçada. Óleo do câmbio da... Manual da Hilux 75W 90 GL4, aí, ó. API GL4 e GL5. Esse aqui também é GL5. Ou seja, serve em diferenciar... Em alguns diferenciais, certo? Mas o diferencial tem que ser o GL5 com aditivo EP. Beleza? Esse aqui é de câmbio. Olha lá o que ela tá colocando. E vai abastecer o câmbio manual aqui Da Toyota Hilux Que colocou o kit altura, moçada. E trocando o óleo do câmbio. Beleza? Aqui, ó. Enquanto ele tá abastecendo ali, moçada. Pro serviço ser top gun Ele tá deixando pingando aqui, ó. Ele abriu o bujão E deixa aí pingando Pra ser o máximo possível Desse óleo contaminado aí. Muito bem, moçada do BDA. Então, moçada. Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo do BDA Mas hoje é sabadão. Significa que agora vamos gravar As perguntas e respostas do BDA 4x4. Pergunte ao mecânico Netão! Vai, nossa alegria! Você achou Que eu ia instalar um acessório kit A altura no Hilux E não ia mostrar o resultado? Hã? Fala a verdade. Você pensou isso, não pensou? Você já tava com o dedinho Coçando Vai lá nos comentários Netão! Você não mostrou como a Hilux ficou! Pegadinha do Netão! Vamos ver como é que ficou a Hilux, moçada? Então, vamos! Moçada, ficou sensacional, hein? Esse kit altura Moçada, que a gente não fez um vídeo antes Essa parte realmente eu vou Falar pra vocês Não fizemos um vídeo antes Olha a altura que ficou essa traseira, moçada Olha a altura Aumentou Como é que fala? Aumentou Aumentou francamente, moçada Aumentou verdadeiramente a altura Olha como ficou a style Essa Hilux, moçada Top, né? Hilux é o bicho mesmo, moçada Sensacional, hein? Aquele kit que tava anterior É o nosso, moçada O nosso kit altura da Agua Auto-Mecânica Ele é mais É bem mais baixo Certo? Aí quando o cara quer botar um Hairdicore Como é esse caso aqui, ó Aí tem que comprar esse da Strike Olha como é que é Hairdicore o kit Tá vendo? Então, moçada Esse aí é o resultado Da Hilux Com o kit altura instalado, moçada Beleza? Show de bola? É isso aí Agora sim! Agora Perguntas e respostas do BDA Vamos começar agora mais um Pergunte ao Mecânico Netão Chegou o sabadão Todos querem o BDA Pergunte ao Mecânico Netão Moçada, vamos começar de novo Mais uma sessão de perguntas e respostas Do BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Moçada, vocês viram essa A Hilux instalando o kit altura, hein moçada? Kit Strike Brasil Sensacional, né? Serviço Milionário ficou diferenciado, não foi? E de quebra ainda, moçada Troca do óleo do câmbio manual Você viu, moçada? A cor que o óleo do câmbio manual saiu E ainda tem gente que fala que não troca Eu não entendo, moçada Eu não entendo Muito bem Eu mostrando com fatos E tem gente que teima Mas tá bom E vamos começar, moçada Com aquele gás Alberto Fernandes de Moraes Netão, sensacional dica de reduzir no ponto morto Beleza, Alberto Tamo junto Aí, moçada Dá-se se der Então, mas é o corretor ortográfico E daqui a pouco vai ter mais uma pergunta Sobre isso aí Sobre o uso da tração, moçada Essa Essa felicitação Foi naquele vídeo De uso de tração 4x4 da Triton Beleza? Então E não é da Triton, moçada Caminagem de 4x4 pode usar todas Fala nisso Não percam em breve um vídeo Do câmbio Do review Um review Da Raylux 2001 Estado de zero E a finalização da revitalização Dois vídeos sensacionais de modelo Garboso Moçada Já estão gravados E estamos Em produção Antônio Santos Boa noite, Netão Tem um Raylux modelo Garboso Ano 2000 Quanto ficaria pra fazer uma revisão brutona Dessa aí Brutona Somente a parte mecânica Antônio Santos Se vocês viram naquele vídeo da peça Já foi de uns 6 mil de peça Eu tô gravando o vídeo da montagem dela Já teve mais uns 2.500 de peça E vou comprar mais algumas coisas ainda Dois pivôs hoje Superior 400 reais dois pivôs superior Se gastam só a revisão Com essas peças originais E tem muita coisa Que eu tô trocando Preventivamente Tô trocando pra ficar a zero E porque eu já senti Alguns comportamentos irregulares Mas Você vai gastar uns Entre 12 e 15 mil Uma revisão desse porte aí Beleza? De 12 a 15 mil Peça em mão de obra O Frederico Moçada O nosso Soldado do canal Ele falou assim Essa revisão deve ter custado uns 15 mil Então responda Com a mensagem subliminar Ou será que vem com aquela estática de TV Só diz mais ou menos KKKK Aquele abraço Frederico Então moçada Toda vez que eu vou falar preço Eu boto aquela estática Vocês pensam que eu vou falar o preço Com a mensagem subliminar 8 mais 7 Você fala 14 ou 14? Hã? Qual que eu vou falar moçada? 8 mais 7 Você fala 14 ou 14? Tanto faz moçada 14 ou 14 Tá certo Beleza? Mas de qualquer forma 8 mais 7 é 15 Entendeu? Qual que é o O fator Primeiro que eu falei No 8 mais 7 Qual que é o fator primeiro? Hã? Exatamente Esse valor aí Quem entendeu o quanto que eu falei? Que deu essa revisão? Mais ou menos Bruno Marinho Netão Aquele abraço Muito bom Netão Momento com a família Não tem preço Bom moçada Aquele vídeo da trilha Domingo passado Moçada Seria um vídeo Só para a família Mas dá para colocar no canal Vocês vão gostar E o pessoal já pediu Mais vídeo como aquele O pessoal pediu Falou Coloca mais vídeo Como esse aí Netão Vou ter que fazer mais trilha moçada Aí só se eu emagrece também Beleza Bruno Marinho Um abraço Cedric Soares Netão A partir de que ano A torta passou a usar O cabeçote roletado E o que se apresentou Em ganho em relação São os cabeçotes de tucho hidráulico Os chamados cabeçotes de copinho Cedric Eu não faço nem ideia Qual ano Até hoje é de copinho Até hoje Qual que é esse roletado Que você fala O da Railuco É copinho Até hoje Falei até com o Carioca Sobre essa sua pergunta O roletado É na Maroc É no motor Chevrolet Porque aqueles roletinhos Da Railuco Então continua Os camis E aqueles camis Do comando E o E o O normal Com copinho da Railuco Até hoje Portanto se a torta Não passou a usar roletado Então não tem ganho nenhum Gostou dessa aí Aí foi fanboy falando Central Natural Boa noite Aqui quem está na escuta E falando De Recife Pernambuco Tem um arranje 3.0 2006 4x4 A turbina não entra Troquei o sensor mágico Mas não adiantou Me dá uma ajuda aí Rapaz Tem tantos fatores Que pode ser Tem que levar no mecânico Deu uma retífica Deu uma retífica Teste do motor Essa semana eu falei Com um inscrito nosso Tá estourando turbina No motor lá Daquelas transit E só que o motor Tá ruim Falei Não Para de trocar a turbina Você vai se incomodar Moçada A primeira vez Que quem paga o serviço É o mecânico A primeira vez Quem paga o serviço É o dono do carro A segunda vez Quem paga o serviço É o mecânico Pra ver Se o motor tá ruim Não tem o que fazer Infelizmente Se o que ele não quer fazer O motor Quer que você dá Uma garibada Não vai ter o que fazer Não vai ter Entendeu No caso seu Não estou dizendo Seu motor está ruim Eu estou falando Que pode ser chicote Pode ser sensor Pode ser uma válvula Westgate Pode ser Um caninho De acionamento Pode ser várias coisas Tem que fazer um diagnóstico Tem que levar na oficina Uma oficina de diagnóstico Tem que te acusar Levar na retífica Daniel Vicente de Freitas Me diz uma coisa Pra mim Toda vez que eu vou Traçar ela no 4x4 Só no 4x4 Andando Eu puxo a lavanda De uma vez Só Ou precisa debrear primeiro Entendeu Vicente? Toda vez que você for manipular A lavanda Tanto do campo Quanto da tração Tem que debrear Debreia Debreia Tudo E no vídeo No vídeo do review Moçada Da 2001 Tem um Eu peguei um manual Que está no quebra-sol Dela Original E tem lá Um As dicas de uso De 4x4 Vê lá O que eu falei Aqui pra vocês Que pra traçar O carro parado E em baixa velocidade Beleza? E aí sim Sempre cobre um ponto morto E mesmo tanto ponto morto É bom você debrear Pra liberar Todo o sistema Ali Beleza? Dimas Godó Você sabe que Toda vez que vem o Dimas Ele vem com uma Ele falou assim Flash Neg Passa no tela Nos parafusos Flash Neg Aí ó Só porque o Flash Neg Pintou as cabeças Nos parafusos Do 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 peito de aço Prótol Que a gente instalou Moçada Aí ele está tirando A onda aqui ó Esse é o Dila Moçada Fala zero E aí Dila Drogaria Boa Morte A falta de um amigo meu Que o Sobrenome dele Era Boa Morte Não sei se é Aparente seu aí Netão O que você acha De 0-4-2010 Motor Gasolina 4.0 É uma excelente caminhonete Geralmente Estará bem conservada Geralmente Foi de uso urbano Vai estar Geralmente Toda caminhonete A gasolina Que eu vim procurando Para comprar Moçada Estão em excelente Estado de conservação Qual é o grande problema De caminhonete A gasolina Consumo é preocupante Moçada O consumo é elevado Beleza Não adianta Alguém Falar para vocês Que quer Que é econômica Não é É 5 4 4 5 5 5 6 Dessa aí Agora Com toda Essa eletrônica Embarcada Dela Com toda Esse câmbio Mais ajustado Talvez faça um pouco melhor 5,5 6 Mas é isso aí Beleza Excelente Esse caminhonete É o 75W90GL4 Sintético E o do câmbio automático É o Dexron 6 Beleza Então são óleos São lubrificantes Diferentes Combinado Então não tem nada a ver Um com o outro não Ambos São da Repsol Mas cada um Na sua aplicação Vai ter até uma pergunta Relacionada a isso Se tem que usar óleo Repsol Vamos chegar lá Mas do câmbio manual 75W90GL4 GL4 E do diferencial Você não perguntou Mas eu vou falar Também é 75W90 Mas é GL5 E do câmbio automático É o Repsol É a Hermatix Dexon 6 Beleza Já estou combinando Com o Rogério Da R.A. Para a gente fazer Uma live Sobre óleo Lubrificante Só de caixa de transferência Só de transmissão Beleza Transmissão Diferencial Câmbio Tudo Beleza Então prepara as perguntas Aí No quesito óleo De transmissão Eduardo Ximendes A minha rai-luquinha É ano 1999 A rapariga Não, não chama ela assim Chama ela de Chama ela de Banda de neve Chama ela de Rapuzel Chama ela de Bela adormecida Não, parece não O Dimas vai ficar no pé Tem 245 microns rodados Levei no mecânico Para ver esse vazamento Da caixa E ele me disse Porque A caixa foi aberta E colocaram silicone Laranjado E que não é recomendado Trabalho em área ligada A manutenção industrial E o pessoal Dá o maior valor O silicone Loctite 5920 Teria um adesivo específico Para essa vedação Netão Eduardo Eduardo Cara O mecânico Infelizmente Ele está mal informado Esse adesivo Laranjado Que até no vídeo Eu falei assim Laranja roseado Ou rosa Laranjado Ele é original De fábrica Do Japão Desse jeito Então ele não sabe O que eu uso aqui Que você viu nesse vídeo Cinza É o da Dito Beleza Pode usar o da Dito Deixa eu ver se tem um Aqui perto de mim Tem um silicone aí Eugênio Dá um silicone aí Eugênio Fazer um favor É Só para mostrar Qual que é aqui Então O O que eu uso É o da Dito Qual que é O grande pulo do gato Moçada Do silicone Mesmo usando o Dito Obrigado Esse aqui é preto Eu uso o preto E o cinza Depende do local Da vedação Qual que é O grande pulo do gato Deixa A cura Ocorrer Por 24 horas Essa é a grande sacada Passa o silicone Que nem tem agora Ali tem um serviço De motor De vazamento O dono do carro Está olhando para mim Aqui Fala aí Renatão E aí Viu O dono do carro Está ali Da caminhada E o menino chinês Está fazendo o serviço O que acontece O motor vai ficar aqui Vai curar mais de 24 horas Certeza que Veda 100% Mas pode usar Eu uso aqui Esse aqui Beleza No câmbio Que é parateado Eu uso cinza Esse do Octatis É muito bom também Mas esse aqui Eu vou te falar Viu Nota 10 Hernani Bezerra Bom dia Netão Tudo bom Eu estou Eu estou daqui De João Pessoa Na Paraíba Como seguidor Do seu canal Muito interessante Canal sério De homem de vergonha Obrigado Em série Sempre tem acompanhado O seu trabalho Muito bonito Estou Espero que você Me responda Essas perguntas Eu estou comprando Rai Loo 2000 2001 Queria saber Se você poderia Falar a respeito Dessa caminhonete Eu É a primeira vez Que estou comprando Só que Meu irmão Já tem Mais É bem mais nova Mas eu sou Apaixonado por carro Velho Principalmente Para a Rai Loo Que é o que você Me diz Um abraço Me chamo Hernani Só acompanho O seu trabalho Toda hora Que tem tempo Se inscreve Os seus programas Viu Um abraço Que Deus abençoe Você e sua família Amém Obrigado Hernani Hernani A minha caminhonete É tão boa Tão boa Que eu tenho Uma Tão boa Que é essa caminhonete Excelente Se você quiser Informações Sobre ela Procura no canal A Playlist Não Essa playlist Aqui Pronto Essa playlist Aqui Garbosa 300 mil quilômetros É a revisão Da minha caminhonete Que estou fazendo Agora Portanto Você pode Comprar O Alessandro O pai da gêmeas O pai da gêmeas No final do vídeo O pai dele Tentou uma ontem Ontem Tentou uma preta Ele falou Meu compadre Comprei a negra A garbosa preta Inclusive Olha o vídeo Que ele me mandou Meu amigo Neto Fala Tudo bom Neto Vim olhar Outro carro ali A Viu Me vendeu Aí me indicaram Essa aqui Certo Toda lacradazinha Simpinha Caiota Botou calazinha Funcionando Funcionando Tudo Só tem um vazamento Nessa Aqui nessa Tampa de cruz Tem um vazamento Bateria nova Está empilhada Certo Um traçado Ele já me informou Ali Que está sem Sem pegar o traçado Ali Está duro Na realidade Vou fazer a Ligrificação Essa é 2000 e 2001 É João Ela é 2000 e 2001 Né É Ela é 2000 Mas é 2001 Ele tem Essas capas Aqui O banco Original Está aqui Ele bota Para proteger Está traçando Tudo direitinho Está com 312 mil Km Fala Compadre Neto Netão Estou voltando Para casa Com a minha nega A garbosa preta Muito satisfeito O carro Foi tudo Que o O Matheus Meu amigo O cara Gente boa Virou meu amigo Tudo que ele falou Desse carro Bateu Falou Quem foi Tirou esse carro Novo Quem foi O segundo dono O rapaz Estava O pai O senhor Comprou Para o filho E eu comprei Agora Do filho Desse rapaz Tem alguns detalhes Para fazer Tem É normal Um carro 23 anos De russo Agora A montada Do carro É um espetáculo Parece montada De carro novo A montada dele Show de bola Então Obrigado por tudo Certo Vou precisar Depois Algumas dicas Suas aí Para poder Deixá-la 100% Tranquilo Abraço Fica com Deus Viu aí moçada Agora tem até Garbosa Bronzeada Agora Moçada Vejam só Moçada não Hernando Excelente Só que O segredo O segredo Qual É Comprar Bem Comprado E Está Valorizando Eu sei a pergunta De um milhão de dólares Você não fala assim Então quanto que o cumpade pagou na caminhonete Vocês fazem o seguinte Ele vai ver esse vídeo E vocês perguntam nos comentários Se ele responder Beleza Eu não vou falar Eu sei Eu sei Certamente que sim Ezio Emerenciano Eu tenho um Hilux 98 Preciso de algumas pessoas Da mecânica Onde nós encontramos Ela original Algumas peças Com certeza Preciso de algumas peças Da mecânica Onde nós encontramos Elas originais Ezio Peça original de caminhonete Só em concessionária Inclusive A Toyota está de parabéns Pelo compromisso De pós-venda dela De manter De fornecer Peça original De Hilux Desse ano aí O pessoal está falando Que não está encontrando Eu digo mais Que o problema é mais No atendente Da auto-peça Que é Zeba Do que na prova Toyota Porque tem A prova é Que vocês viram Quantas peças originais Chegaram para a garbosa Beleza Aqui moçada Falando em peça original Olha aqui Lembra que eu falo Para vocês Que retentor Da marca Cortec É bom Pois muito bem Olha aqui O que eu achei aqui Cortec Retentor Do volante da garbosa Então se vai trocar Está vazando Não está vazando Não está vazando Mas já está fora Eu vou trocar O Timas está dizendo Que não vale mais Um milhão Então fazer o que Eu fiz bem feito Na reta da garbosa Viu moçada Daqui a pouco Vocês vão ver O Flexneck Está isolando tudo Ali para pintar Moçada Homem de ouro Que eu não troco Para nada Nesse mundo Vou deixar até aqui Assim de feito Cortec Deixa aqui Olha lá Cortec Então Retentor Se você precisar De retentor Você compra Essa marca Aqui Cortec Se você precisar De peças originais Tem que ser Na concessionária Ok Pega o nome De chancel Do camionete Vai na concessionária Que o exercício Está roubando Para você Inclusive Tem desconto Moçada Essas peças Mais antigas Na concessionária Beleza Fábio Viana Netão Faça o valor Da mão de obra Desse serviço Do câmbio Para a gente Ter uma ideia Beleza Moçada Mais um valor De mão de obra E agora Contar ou não contar Eis a questão Moçada Uma revisão De câmbio Dessa aí Remoção Instalação Do câmbio Desmontagem Lavagem Vedação Desmontar O conjunto Da penca Revisar a penca Trocar retentor Trocar rolamento Trocar anel escronizado Essa mão de obra Fica 1.800 reais Beleza Beleza Fábio Da garbosa De qualquer camionete Inclusive Gustavo Silvino Netão Continue a contagem Aí Dimas O Gustavo Silvino Tritonzeiro do canal E falou Que a contagem Do quilometragem Continua E agora Dimas Só você Que não discorda Dimas Como é que faz O Dimas Mandou áudio Para mim Hoje De mostrar Tá falando Que discorda Abriu tudo aí E vai ficar Contando Como se fosse do zero Não, não vale Isso aqui Tá certo Abriu o motor Trocar Junta De 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 Cabeçote A gente Ficar cabeçote Abriu o câmbio Trocou peça do câmbio E continue Minhão Ah Tá Tad Vingadeira Manda um abraço Pra turma Abraço Gustavo Lima Aí moçada O cantor Gustavo Lima Participando do BDA Tô brincando Nem sei Não é não Pode ser né Não sei Gustavo Lima KKKK Né cara Eu tiro Quando você fala O nome da Garbosa KKKK Valeu Meu caro Tão Garbosa Luz Vision Neto Obrigado pelo vídeo Muito bom saber disso Veja só Saí em janeiro de 2020 Do Mahalux SRV 2012 Que tinha 30 mil quilômetros Para um arranjo Limited de 2020 Apesar da fama Do pós-rento da Ford Paguei pra ver Com 4 meses O ar condicionado parou Foi uma novela Para trocar uma válvula E um pressostato Você poderia me dizer Se esse problema Se esse modelo de 2020 Terá esse problema Da bomba de óleo também Moro no Rio de Janeiro Abraço E parabéns pelo canal Luz Vision Você já assistiu esse vídeo aqui? Assiste esse vídeo É um arranjo 2019 18, 19 Que estourou o motor Novamente Portanto Eu não sei De formar Se parou não Nem vou falar que sim Nem que não Beleza? Paulo Hussein Amigo Muito bom seus vídeos Tem uma 3.2 2014 Está com 100 mil quilômetros Vou fazer essa manutenção Daqui um tempo Sem dúvida Sobre a troca de óleo Percebi que você colocou Repsol turbogrado 5,930 Eu faço as trocas Com óleo de cada Que ela fode mesmo A cada 5 A 6 mil quilômetros Deve utilizar Repsol também Ou seu equivalente Abraço Ô Paulo Se você estiver usando O recomendado pela Ford Tranquilo cara Pode continuar usando Repsol É uma marca de óleo Reconhecida mundialmente Com fama em atuação Em off-road Rally de sertões Rally da car Rally de sertão não Rally da car Mundial de Mundial de Aquele WTC Né Enfim Moto velocidade então Aqui no Brasil Eu tenho até o ícone Pintura Repsol É uma marca excelente Vocês viram no vídeo De hoje O compromisso de qualidade Da Repsol Com a embalagem Moçada Moçada Quantos óleos Meio pé de rato Que não tem nem selo direito Nem lacre A Repsol tem Um mecanismo ali Para evitar Que o óleo Saia gorfando Entendeu? Como diz o Miguel Dar uma gorfada Eu dei uma gorfada Aí se você colocar O indicado Não importa a marca Beleza? Sendo indicado É o que vale Combinado? Repsol Ou da Ford Eu uso Repsol aqui Tô usando em todas As nossas Em todos Em todos os nossos Serviços e tudo Revisão e tudo Na minha caminhonete Na minha caminhonete Vai ser 100% Repsol Moçada Motor Campo diferencial Direção Beleza? Sheila Silva Uma das meninas do canal Parabéns Netão Família linda Amamos o vídeo Abraço da criançada Deus abençoe Amém Dona Sheila O vídeo ainda Sobre a trilha Com os soldados Soldado Everton Soldado Miguel E soldado Gabriel Sim senhor sargento Eu falo lá em casa Eu sou sargento Senhor Netão Quando eu falo Com alguém tem que falar Senhor Sim senhor sargento O Vieira O poeta Netão Porque você falou Que vai por buzina Da Rádio 2015 Ela tem um som diferente Coloca o som dela Em um vídeo Para vermos Obrigado Deus abençoe Toda a família Águia Não vieram A buzina é igual O som É bem É bem Idêntico da Garbosa Eu vou colocar Na Rádio 2015 Porque lá no Bruno Da Q5 Lembra aquele lugar Lá que eu fui comprar O motor do Corolla Lá tem 3 Hilux Eu vou lá pegar Essa buzina dela E colocar na Garbosa Aí como tem um 2015 E eu gosto Da Rádio 2015 E o cliente Me ligou Hoje Querendo que eu achasse Para ele Uma Rádio 2015 Para ele comprar Porque ela está pegando A fama Eu devia ter ficado quieto Né Se eu falar Que a 15 quiser boa Vai começar O que Valorizar E aí eu vou colocar Eu pintei Deu branco Em 2015 E vou botar A buzina Em 2015 Só para Só para ter Essa Essa Só para ter Uma pontinha Da 2015 Já na Rádio Na Garbosa Então Garbosa Vilmar Valdir Philips Boa noite Encontrei Uma SW4 Ano 2003 Motor 2.8 Mas tenho visto Que as ZZS W4 São equipadas Com motor 3.0 Aí estou em dúvida Acho que são muito pesadas Esse motor 2.8 Deixa a DGA Ou são mesmo Padrão da Garbosa Se for a Sinop Enquanto espaço Para revisão Posso comprar no escuro Beleza Seu Vilmar Moçado Seu Vilmar Philips Ele ligou para mim Hoje de manhã Conversamos no telefone Trocamos ideias Sei lá Uns 15 minutos Tocando ideias Gente boa toda a vida Aí ele falou para mim Que ele enganou o Nano O ano é 2003 O ano é 93 Que inclusive Eu separei a pergunta dele Que eu ia responder assim Se a SW4 for 2003 E tiver com motor 2.8 O motor foi trocado E colocaram o motor inferior E não compra Que não vai ficar bom Não dá certo Beleza Então No caso dele É 93 Dois motores Deixou 3 Moçado E ele falou Que estão estados Muito bons Eu falei Ele faz o seguinte Faz o seguinte O senhor compra Vem aqui Se eu gostar mais Me manda o link Do anúncio dela Eu dou uma olhada aqui Ou me manda uma foto Um vídeo E eu vou tentar ajudar O senhor daqui A comprar ela Ele já falou Que assim que comprar Vai vir com ela aqui Ele já olhou O hotel aqui perto Vai ficar aqui na oficina Falou Vou ficar uns 10 dias aí Pra você fazer uma revisão Brutal nela Pós compra Garrada na orelha Então vamos Beleza moçada Então ele está comprando Uma SW4 98 93 Que vai trazer aqui E aí Já falei Veio de manhã Moçada Mas deixa eu falar Para vocês Motor 2.8 Da Hilux Tanto a SW4 Quanto a caminhonete O 2.8 O 2.8 3L É motor indestrutivo Vocês estão vendo Aí a prova Motor da Garbosa Aberta O problema dela Qual que é Da Garbosa É Muito lento Lentinho Devagarzinho Vai na toadinha dela Ali E tal coisa Que coisa Beleza Portanto A SW4 93 Pode comprar Eu falei Para ele Se o carro Estiver bom Pode comprar Como eu sempre digo Moçada Mesmo sendo Hilux 6.4 Garbosa Que são excelentes Carros Por natureza Ainda assim Você tem que Comprar um carro bom Porque se você Comprar um carro Baleado Que o cara Desossou ele Que o cara Está todo zambado Mal cuidado Sem dono Não tem manutenção Você vai ter dor de cabeça Porque é isso Que a cara Não temção Como tem um inscrito nosso Que composta A SW4 Falou que gastou Nela Um monte de dinheiro Não ficou boa Porque comprou errado Às vezes é melhor Você comprar um carro Melhor Certo Um carro bem melhor Pagar um pouquinho mais E tem pouca coisa Para fazer Do que comprar Um pão no mar Desta maneira Moçada Eu falei Pode comprar Excelente escolha Carro muito bom E vai trazer aqui Beleza Então não é 2003 É 93 Moçada Eu estou tentando Ajudar ele Certo Vejam só Eu posso Ajudar todo mundo O cumpadre Mandou foto Para mim Do camionete Outras pessoas Me mandaram Aquela camionete vermelha Que um rapaz Me mandou No zap O link Era aquela Que o cumpadre Está querendo comprar Mas outro Você já comprou Uma baita Da camionete Uma gabota vermelha Moçada Só que A responsabilidade Da compra Da camionete É sua E do vendedor Que te vendeu A camionete Eu não tenho nada A ver com isso Inclusive Como é que eu posso Fazer uma avaliação Da camionete Estando aqui De anúncia assim O ar condicionado Funcionando Só falta correia Sai fora O ar condicionado Funcionando Só falta o botão Sai fora Tração funcionando Só falta o cardan Sai fora Por que o cara Não colocou o cardan E outra Onde vai ser Onde vai achar Um cardan De uma Hilux De uma Bandeirante 75 Tem que mandar fazer Imagina a mão de obra Então Compre o carro O mais inteiro possível Certo O mais inteiro possível E outra dica de ouro Compre da melhor versão Possível também É Como o Corolla O Corolla tem o XLI E o XEI E o Out Certo Quando você for comprar Procure o Out Ou do máximo o XEI A Hilux Bandeira Garboso Tem a DX DLX E a SR5 Compre sempre A SR5 A mais completa Do ano Sempre Toda vez que você Comprar um carro usado Compre o mais completo Daquele ano De fabricação Em questão Beleza Dica de ouro Do Netão aqui Moçada O Enderson Rolim Netão Acabei de me inscrever Gostaria de saber Qual a melhor condição De comprar Uma camionete Sendo para todas As marcas Ou fazendo um comparativo Entre uma e outra Queria comprar Uma Maroc Mas estão falando Tanto mal Que estou com medo De comprar Posso comprar O que me orienta O Enderson É uma coisa que eu acabei De falar agora Eu ajudo todo mundo Comprar Camionete Ajudo Duas dicas Mas A responsabilidade Tem que ser sempre sua E do vendedor Principalmente Do quesito garantia Esse vídeo Esse vídeo que você assistiu Eu acho que é o vídeo Tem esse vídeo Vai lá na Lá na aba Vai nessa playlist Aqui ó Moçada Todos vocês Nessa playlist Aqui ó Fica uma playlist Com dicas Essa playlist aqui Com dicas De comprar Camionete Dá uma olhada ali Aquilo tudo Que eu mostrei ali Moçada É o que você precisa saber Para comprar uma camionete Certo E claro Leve no mecânico De sua confiança Moçada Essa semana Alguém me perguntou Para comprar uma camionete Eu mandei esse vídeo aí Esse vídeo Que está na tela É o Por que não comprei A SW4 Eu mandei para ele assistir Ele assistiu E o cara falou assim Ah Muito superficial Tem que ser mais detalhista Falei Rapaz Até a caneta de pintura Aquela caneta de testar A pintura Eu passei No vídeo Andei com o carro Mostrei um barulho E superficial Moçada Existem duas Existem Você sabe Você sabe Qual que é O segredo Para você nunca se decepcionar Na vida É nunca criar expectativa As pessoas A grande maioria Hoje em dia Estão muito Se sentindo um bico do universo Elas acreditam Que a própria expectativa É sinal de realidade Não Expectativa A sua expectativa É uma coisa A nossa expectativa É uma coisa A realidade é outra No dia que a sua expectativa Estiver alinhada Com a realidade Os problemas se acabam As suas frustrações se acabam Se a pessoa Quer algo mais detalhado Eu não sei o que é Mais detalhado Com essa pessoa Mas é aquele tipo de gente Moçada Que assiste uma live Eu não tenho coragem De mandar um superchat Entendeu? Não colabora com nada Tem gente assim no canal Me pede muita dica E não manda um superchat Não é que eu estou falando Disso moçada É assim Não participa É aquela pessoa Que só suga Sabe o que só suga? Não participa Como eu falo para vocês Nas lives Todo recurso Que o canal Que o canal Arrecada Ele é revestido Para o próprio canal Melhoria de hardware Software Tudo Entendeu moçada? Então o que acontece O notebook novo Está aqui Vocês estão vendo Mostrei para vocês Até o mouse Eu comprei o mouse melhor Para que? Para ter toda Melhorar o canal E ao próximo Quando acabar de pagar O notebook Que foi em suaves Doze prestações Ou seja Daqui a um ano A gente compra Uma câmera Do profissional Para o canal Beleza? E a gente Eu quero participar Com todo mundo Mas tem gente Que é assim Você tenta ajudar Ainda Acho superficial A ajuda No seu caso Enderson Voltando a falar Sobre a sua questão Amarok É um excelente caminhonete Não é ruim Se você fizer um teste Cego Com todas as caminhonetes Nas seis opções Do mercado Hilux S10 Range Frontier Amarok E Só que está faltando a sexta Range Não falei Vamos lá de novo Hilux Range Vamos falar as três japonesas Hilux Triton E Sun Ford Vamos falar o nome Da caminhonete Agora as vai Mas sabe Hilux Triton Frontier Range S10 Amarok Muito bem Se você andar nas seis Amarok ganha Num teste cego Só que o problema É isso aí Ela tem aqueles Vários Coisinhas Luz De injeção Painel Escapamento Bomba de vácuo Várias coisinhas Eu aconselho Você comprou uma Hilux Sempre 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 Uma Hilux 1515 Como eu falei pra você É um excelente caminhonete Comprou uma 1515 Pra você Você não vai se arrepender O Name Vlogs Era tritonzeiro Comprou uma Hilux Estou muito satisfeita A Hilux é bom Caminhonete Boa Amarok Excelente Precisa de cuidados Excepcionais Diria isso Não é que ela é ruim Ela precisa de cuidados Excepcionais Certo Ela tem uma fragilidade Extrema Já tem uma segunda Amarok aqui 2.0 Com 154 mil quilômetros Que está com o motor Batendo Caminhonete bem cuidada Tudo certinho Bonitinho Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Isso mesmo Eu sabe A Amarok Tem uma caminhonete Com 154 mil Que está batendo Ou seja Se a gente levar em consideração Aquela que fez o motor Com 146 Essa com 150 E outras que eu estou sabendo O motor de Amarok Ainda faz de 150 mil Vai ter que fazer E você vê Das Hilux aí Que 700 mil De Garbos com 300 Tudo original Portanto Wenderson É boa Mas saiba Vai ter que ter Um Um cuidado a mais Certo Com peça Com filtro Com óleo Com mão de obra Mas A caminhonete que eu te aconselho Hilux Mas Triton é boa também Cara E o seu gosto Seja racional Acompanha os vídeos aí Do canal Que tem bastante dica de compra Beleza É o que eu posso falar pra você Certo moçada Por Tec Moçada E esta foi a última Pergunta de hoje Desta maneira Encerramos mais um Pergunte ao mecânico Netão Aaaaaah Moçada Final de semana chegando Promova alguma Atividade com a família Com os filhos Com a rádio patroa Promova alguma coisa Uma caminhada Na pracinha Não importa Faça alguma coisa Um filme juntos Faça massinha Com as crianças Desenhe com as crianças Enfim Faça alguma coisa Passe valores com eles Passe um tempo com eles Vamos Vamos Quem já fez feijoada Aquela feijoada caseira Quem já fez Inclusive na live Um rapaz lá Falou que estava comendo feijoada Aquele dia Lá Viu até fome Muito bem O que quer dizer Com a feijoada Você sabe Ela Você Eu Quando Eu faço feijoada Eu deixo a parte É boa Só que eu começo No dia anterior Colocando as carnes Para salgar E no dia Do domingão Que eu faço Eu corro 5 horas da manhã E vou lá De salgar as carnes Vou lá Escaldar elas Picar os temperos Colocar o feijão De molho Cozinhar o feijão Coloca o tempero Isso Eu começo 5 horas da manhã E para almoçar Meio dia Uma hora Aí vai chegando A família Vão me ajudando Vamos fazendo aqui Corta um queijinho Corta um provolone Toma um vinho Coloca uma música Conta uma piada Faz uma graça Dá um cheiro Na Rádio Patroa Moçada Você sabe A forma artesanal De falar Eu te amo Para a Rádio Patroa Quem sabe Qual que é Fala nos comentários Aí Quer dizer Se vocês sabem Qual é a forma artesanal De falar Eu te amo Para a Rádio Patroa Quem fala No próximo sábado Eu respondo Se vocês quiserem saber Ou na próxima live E agora Gostou dessa A forma artesanal De falar Eu te amo Para a Rádio Patroa Aí moçada Você fica ali com as crianças Aí corta um bacon Da feijoada Aí você começa a brigar O pessoal começa Comer o bacon frito Antes De botar no tempero Aí comer aquela brisa Tem que fazer mais Aí dá aquela discussão Deixa o bacon aí Deixa a feijoada E isso moçada Você passa Uma manhã de domingo Com a família Não faça miojo Três minutos Tá pronto Não, não faça isso Beleza Faça esse tempo Com a família Entendeu Vamos fazer uma feijoada Em família Nada de um miojo Cada um faz o seu ali Em três minutos Tá pronto Come rápido E cada um Enfia a cara num celular Que ninguém sabe nada Da vida de ninguém Entendeu Faça só isso moçada Nota 10 Por exemplo Eu sou um cara Pimenteiro Certo Pimentador Gosto muito De molho de pimento Um dia eu tô fazendo Molho de pimento E fui colocar No vidro Eu peguei o vidro Assim Levantei com a faca Tá todo mundo olhando Eu fazendo o molho Aí eu criei umas fórmulas Moçada Com ketchup Com mostarda Com molho de tomate Com alho Com vinagre de alho Com vinagre de limão Enfim Eu vou misturar As pimentas Faço molhos de pimenta E faço muito bom Viu Aí moçada O que acontece Eu fui abrir o vidro Pra colocar assim E quando eu peguei a faca Assim ó Tuf A faca escapou Pegou no dedo aqui ó Tum Deixa eu ver se tá Olha aqui a cicatriz aqui ó Olha a cicatriz aqui Dá pra ver no vídeo aí Cicatriz pegou O Efton era criança Devia ter uns 6 anos Mais ou menos O Efton é o meu filho mais velho Que hoje tá com 16 E eu Segurei né Soldado Na hora Do sangue Que eu tenho que ser bruto Segurei Aí passou ali Alguma coisa ali Pra tentar resolver Aí ele fez uma oração Moçada O Efton Partiu dele Faz deixa eu fazer uma oração Ele botou a mão aqui E falou Pai Em nome de Jesus Senhor Faz parar o sangue Aqui do papai Se for preciso A gente vai no hospital Mas se o senhor quiser Só para agora Em nome de Jesus Amém Porque ele orou Parou o sangue Orou Parou o sangue É Deus É Deus Exerciando a fé dele Entendeu Exerciando a fé Nas crianças Esses momentos de família Moçada Por isso eu falo pra vocês Tudo que você puder fazer É fácil de família A história da Garbosa Aventura e família Vai com Deus meu filho Amém A história da Garbosa Aventura e família Sensacional Beleza Então é isso aí Eu sempre falo pra vocês Família é nosso maior patrimônio Sempre Quando eu vejo as pessoas Falando assim Moçada Eu não vou me sacrificar Pelos meus filhos Dá vontade de eu dar um tapa Na pessoa dessa Eu não posso fazer Porque eu sou cristão Mas que dá vontade De dar uma voadeira nela Dar umas pauladas Pegar uns paus E dar uma camassada de pau Moçada Qual é a coisa mais importante Da sua vida Você que é pai e mãe Qual é Três segundos pra você pensar 90% das pessoas Que estão vendo Nesse vídeo Falaram os filhos Muito bem Se pelos filhos Que são a coisa mais importante Da sua vida Você não se sacrifica Pelo que então Você se sacrificaria Por nada cara O problema não é sacrifício O problema é egoísmo O problema é que você acha Que você merece ser feliz E a nossa felicidade Ela está disposta Na medida que você faz Os outros pelos felizes Quando você faz As pessoas à sua volta Principalmente A sua família Você faz elas felizes Aí Você será feliz Quando você busca A sua felicidade Só encontra A frustração Entendeu? Nós somos feitos Para servir Servir E proteger E proteger Principalmente a nossa família Ok moçada Então Tenhamos sempre em mente isso Beleza? Família é tudo Amém moçada? Esse hoje eu estava inspirado Não estava? Quem você achou de um vídeo de hoje? E claro moçada? E claro moçada Para terminar em família Precisamos do vídeo das gêmeas Gente Respeito por sua caminhonete Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Música 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 como se fuera esta la última vez fala Neide Neide